Vamos fazer uma biblioteca na Guiné-Bissau, é a nova campanha de solidariedade que a M80 Vila Real se associou esta semana. A ideia da Associação de Pombal, afetos com letras, a Presidente, Joana Benzinho, conta os objetivos. Temos constatado que na Guiné-Bissau não há nenhuma biblioteca pública de caráter nacional, só há pequenas bibliotecas nas escolas com livros que muitas vezes vão em situações partidas à nota, de ONGs que levam livros. E num encontro que fizemos com o Ministro da Educação, ficou patente o interesse em fazermos uma parceria e organizarmos aquilo que seria a primeira biblioteca nacional do país. E é isso que estamos a tentar com esta iniciativa. Portanto, qual é o tipo de livros que gostariam de receber? Dado que é uma biblioteca de caráter nacional, nós estamos a tentar conseguir um fundo documental o mais abrangente possível. Portanto, desde livros infantis, que é o nosso público privilegiado, até romances, livros de caráter biográfico, histórico, livros científicos. Portanto, temos de abranger o máximo possível dicionário, enciclopédias, tudo. Em um mês de campanha de recolha de livros, a Associação estima já ter recebido cerca de 4 mil obras, mas espera receber um total de 10 mil. Para participar, até 25 de junho, pode fazê-lo em Vila Real. O ponto de recolha é precisamente nas instalações da M80, mas há também possibilidade de entregar as obras no Porto, Lisboa, Pombal, Coimbra, Évora, Mialhata e Funda.